Não conseguimos o nosso principal objetivo, que era passarmos para a 28ª final. No início, todos nós tínhamos consciência de que estávamos num grupo de mortes, onde a principal candidata seria o Egipto, o Ghana, Cabo Verde e nós. Mas depois da convenção iniciar, o sentido de frustrado é o fato de que não tínhamos conseguido ganhar o Egipto e a infelicidade nossa, infelicidade se quiser do Águil, seja lá o que for, mas são detalhes que em alta profissão parecem para buscar. Não foi um resultado conseguido por Cabo Verde, foi uma tarde a esquecer, pouco a lembrar, foi pena. Foi um dia estranho, um dia em que nós não nos encontrámos e não sabemos que podemos ter toda a equipa. E hoje não, hoje nós temos uma ideia cabal daquilo que é a nossa força coletiva, daquilo que nós pretendemos para uma equipa à futura, e que joga como uma nação, onde 30 milhões de brasileiros acreditam indiferentemente do adversário que nós nos entendemos. Eu estou extremamente orgulhoso dos meus jogadores. Jogámos para o nosso país, jogámos fundamentalmente para todos aqueles que gostariam de ter um pouco de alento e felicidade, principalmente com as questões que têm ocorrido no nosso país, como a situação do Cabo Delogado, que daram uma alegria a essas pessoas. Fizemos o tudo. Acho que os nossos jogadores superaram as nossas adversidades. Hoje jogaram ao seu limite. Foi pena não terem sido um bom, mas se já descalaram pela sorte, um árbitro que tornou o nosso jogo. Mas, enfim, quero, no fundo, agradecer a esses meus jogadores, a toda a minha equipa, a todo o staff que esteve presente aqui, porque ajudaram-nos a dignificar o futebol do San Diego. Saímos todos nós valorizados desse momento. Nós também aprendemos com os nossos erros, para que, em questões futuras, nós também sejamos uns habituais a esse tipo de competição, e, quiçá, colocarmos-nos a um patamar mais alto. Muito obrigado. Muito obrigado. Aqui foram as palavras do Míster Chiquinho Conde. Aqui foram as palavras do Míster Chiquinho Conde.